Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os teus estudos. Vem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme suas mãos a condenaram. Vim te adoramos e prostrimo-nos por terra. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em maçã vou pesado aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo baseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. 132 Vinde povo do Senhor. E rebanho que lhe guiam. Vinde todos adoritos. Aleluia